Glórias a Deus queridos, eu quero neste momento fazer leitura da palavra de Deus juntamente com você, essa palavra linda que salva, liberta, transforma, renova, restaura, essa palavra que vem ao encontro do nosso coração como remédio para assarar as nossas feridas, não é verdade? Quantas vezes nós estamos carregando feridas na nossa alma, por pessoas, por palavras, por situações que aconteceram na nossa vida e a nossa alma está lá ferida e de repente nós escutamos a palavra de Deus que desse como remédio, como bálsamo, como refrigério. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei o que você passou, eu não sei quem causou estas feridas na tua vida, mas levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre você, quero declarar sobre ti em nome do Senhor Jesus. Olha aqui que o Senhor é aquele que está te sarando, o Senhor é aquele que está te curando, a palavra está indo ao teu encontro como bálsamo que refrigera a tua alma, porque ele está dizendo, ei, você não vai sangrar até a morte, você não vai morrer em dor intensa, não. Então, em nome de Jesus, receba cura para a sua alma, receba cura para o seu coração, receba cura para os seus sentimentos. Tem alguém que está ouvindo aqui a palavra de Deus agora, que está do outro lado e está dizendo assim, que nunca mais vai ser feliz, que nunca mais vai viver momentos bons, que nunca mais vai acreditar de novo, vai sonhar de novo, vai amar de novo. E Deus está dizendo para você aqui nessa hora, ei, levanta a tua cabeça e receba o bálsamo que cura através da palavra de Deus, porque o que você vai viver, o que você vai alcançar, o que vai se realizar na tua vida, vai surpreender a você e aos que te cercam. Porque é muito melhor e muito maior do que o que você já viveu até aqui, chuvas de bênçãos Deus tem para você, chuva de bênçãos Deus tem para a tua vida e ele derrama sobre ti nesse exato momento, receba, receba essa cura, receba esse refrigério, receba esse renovo, receba essa restauração, essa restituição dentro de você. Eu não sei o que se perdeu, eu não sei, eu não sei o que trouxe tanto desânimo, tanta amargura, eu não sei o que trouxe tantas feridas, tanta angústia para dentro do teu peito, mas em nome do Senhor Jesus, receba a cura e agora, receba a cura e agora para a glória do nome do nosso Deus. Você não vai ficar ferido no meio do caminho e morrer desta forma, não, você vai se levantar sarado para viver os melhores tempos da tua vida que estão por vir, os melhores dias que Deus reservou para você e estão por chegar. Você vai agradecer ao Senhor por ele ter te encontrado no meio do caminho e restaurado a tua saúde emocional, física, sentimental, por ter derramado cura sobre a tua vida. Você vai se levantar e vai ajudar a curar outras pessoas. Você já crê, toma posse e recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Então já confirma aí nos comentários com o teu. Amém! Vamos fazer leitura da palavra de Deus neste exato momento? Veio para ouvir a voz do Senhor? Veio para receber de Deus? Então já chega declarando. Fala! Porque teu servo ouve. Fala! Porque tua serva ouve, Senhor! E eu sei que é Deus quem vai falar com você. É Deus quem vai falar contigo. Olha só o que diz a palavra de Deus para mim e para a tua vida. Lá em Juízes, capítulo de número 5, versículo de número 4. Diz assim a palavra do nosso Deus. Sabe o que é que eu acho lindo? Que aqui a palavra de Deus está nos anunciando um cântico de vitória. É o cântico de vitória de Débora. Débora estava louvando ao Senhor por uma vitória, queridos, que para muitos era impossível. Que há muito tempo não se via em Israel. Já quero profetizar sobre você que está aí do outro lado. Te prepara. Ah, Ravaná, Bassôia. Você vai cantar um cântico novo. Olha aqui. Por uma vitória que muitos acham que é impossível na tua vida. Você vai cantar um cântico novo, um cântico de vitória. Em uma situação que há muito tempo, muito tempo não se vê dentro da tua história. Você está entendendo? Uma vitória que há muito tempo você não vê acontecer. Uma vitória que para as pessoas, para acontecer na tua vida agora era impossível. Aos olhos de muitos era impossível. Deus está dizendo para você, te prepara porque você vai cantar. Te prepara porque você vai se alegrar. Te prepara porque o Senhor vai fazer você regozijar na presença dEle. Observe só uma coisa. Ele estava cantando o hino de vitória. E ele estava declarando a fidelidade do Senhor quando Deus faz chover no meio do campo de batalha. Queridos, deixa eu te contar aqui uma coisa. Deus, para garantir vitória ao seu povo, naquele dia ele faz chover. E o inimigo vai ficar atolado na lama. Os seus carros de ferro vão quebrar naquele lugar. E eles serão envergonhados, destruídos e derrotados. Deixa eu te contar algo da parte de Deus. O Senhor vai fazer chover. Chuva de bênçãos aí. E pode ter certeza de uma coisa. O inferno com seu exército vai ser envergonhado. Pode ter certeza de uma coisa. A ferramenta que estava na mão do inimigo vai ser quebrada. Deus fala para você que Ele está fazendo chover. A providência, a bênção é que você precisa ir neste lugar para levantar essa bandeira de vitória. A Bíblia vai nos dizer que estava Débora glorificando ao Senhor e agradecendo pela chuva que Deus mandou. Eu não sei o que você está precisando aí para dar essa reviravolta na tua vida. Eu não sei o que você está precisando receber para você verdadeiramente alcançar essa vitória. Eu não sei, mas de uma coisa eu tenho certeza. Há um Deus que manda providência lá de cima. Há um Deus que faz chover na hora certa. Há um Deus, olha aqui, que faz com que o inimigo entre em desvantagem. Há um Deus que está no controle de todas as coisas e Ele está falando para você, te prepara, vai chover. E o inimigo e as suas ferramentas, juntamente com todo o seu inferno, todo o seu exército, será envergonhado. Está entendendo o que o meu Pai está falando para você? O meu Pai está dizendo, vai chover sim. A providência que você precisa, a chuva de bênção que você espera, vai chover. E o Senhor vai mudar o cenário para te dar vitória, o que era desvantagem para você. Vai se tornar vantagem. O que era vantagem para o inimigo, vai se tornar em desvantagem. Porque Deus vai fazer chover. E vai ser chuva de bênção para você. Você crê? Toma posse. Entende que você vai cantar esse hino de vitória daqui a pouquinho? Confirma aí nos comentários com o teu amém. Tchau.